Música Família Halot Saudoso Celestino Amaral e a minha residência Colohon Música Cerimônia Fúnebre Saudoso Celestino Amaral, o Código Lemoraine, Halau e a segunda semana Ante Xatuhalot Saudoso e a minha fatim descansa Icus, Família Lori Mateicin Saudoso Nian, Rodi Halomisa Requeim e a Parroquia Sagrado Curação de Jesus Becora Dili E a minha humilha a Parroquia Sagrado Curação de Jesus Becora Domingos Soares Maubere, Russo Sarani Sira, Atureza Nafatin, Tamba Oração Magnudar Salvação Bama Tebian Sira Música 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 Representante Família Luiz da Costa Hatetem, Música 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 Música